Quero agradecer a todos aqueles que compartilharam conosco nesta caminhada. O nosso vice-jacovete, a nossa equipe, os nossos 88 candidatos aos vereadores, aqueles que se elegeram, os nossos secretários, a todos, todos que nos abraçaram nesta caminhada e principalmente os eleitores, que me deram essa oportunidade de conduzir o município por mais quatro anos. Para mim é um privilégio muito grande ser o representante, ser o líder desta cidade, para conduzi-la ao progresso por mais quatro anos. Muito obrigado, de coração, é o que eu desejo nesses momentos finais, neste fim de noite, onde realmente a emoção, onde até o cansaço não permite que a gente se manifeste ainda mais. Mas, meu, muito obrigado de coração.